Entrevista com o atacante Salatiel, que chega ao Botafogo com o contrato assinado até o final da temporada de 2023. Salatiel, primeira pergunta. Você chega em condições de fazer já a sua estreia no domingo? Se a documentação estiver regularizada, está bem fisicamente para jogar? Sim, sim, eu chego em condições de jogar. Lá na Londrina, lá eu não estava jogando, mas eu estava indo para todos os jogos. E estava tendo um pouco de minutagem lá. Então, eu me sinto apto para jogar já domingo. A próxima pergunta, Salatiel. O Botafogo sente falta de um homem de área. Fale de suas características e como gosta de jogar. Eu sou um cara de referência. Eu jogo bem centralizado, mas eu gosto de flutuar ali no bico da grande área, de um bico a outro. Eu gosto de brigar muito pela bola e sempre dentro da área, esperando a bola chegar para poder finalizar. A terceira pergunta, Salatiel. Parte da torcida já tinha apelida de Salah. Isso te motiva ou aumenta a sua responsabilidade? O Botafogo precisa de goleador. Você vem para ser protagonista nesse quesito? Essas coisas de torcida aí é legal tudo, mas eu deixo para a torcida. Eu venho aqui focado no meu trabalho e no que eu tenho que fazer. Quanto a outra pergunta, aqui tem muitos jogadores de qualidade. Eu venho aqui para agregar e para ajudar-se. A próxima pergunta, Salatiel. Seja bem-vindo ao Botafogo e boa sorte. Por que você quis jogar a Série C pelo Botafogo? Poderia falar como foi a sua negociação com o Botafogo? Cara, todo mundo conhece o Botafogo pela história e o que vem sendo feito aqui pelo projeto. Eu tive outras propostas também, mas eu optei pelo Botafogo por causa que eu conheço já o clube, conheço um pouco da história do Botafogo. E fiquei muito lisonjeado assim por ter recebido o convite e na mesma hora eu aceitei. Salatiel, você teve temporadas de destaque na carreira como nas passagens vitoriosas por Sampaio Correia e Remo, mas não vinha sendo muito aproveitado no Londrina e não marca um gol desde novembro. Você acredita estar passando por um mau momento na carreira? A mudança para o Botafogo é também uma aposta para você voltar a render em alto nível? Futebol é muito dinâmico, tem tempo que você faz bastante gols e outros não. O Londrina agora não está tendo muita minutagem de jogos, mas isso aí é normal na vida do atleta. Botafogo sim, sempre é oportunidade de jogar no Botafogo. Mas estou focado no meu trabalho e vou fazer o melhor aqui para o Botafogo conquistar os seus objetivos. A última pergunta para você, Salatiel. O que você sabe do técnico Paulo Baier e também do atual elenco? Quem você conhece além do Matheus Carvalho? O Paulo Baier até descarta, né? Todo mundo conhece o Paulo Baier como atleta e sei que ele também acompanhou um pouco o trabalho dele, que ele fez no Criciúma, fez um bom trabalho. E tive boas referências dele também. Além do Matheus aqui, eu tive um trabalho com o Tariq, que são os dois aqui que eu conheço. Mas está tudo bem. Graças a Deus cheguei aqui e agora vamos seguir em frente aí.